O Grupo RFS de Confecções realizou no anfiteatro da SIC um encontro entre diretores, colaboradores e convidados. Pastor João Jorge, da Igreja Missão, Paz e Vida de Cianorte, foi quem ministrou a palestra de motivação. O que determina, já que todo papel, tudo é a mesma coisa, o que vai determinar o valor que elas têm é a estampa. O Grupo RFS de Confecções contava com duas marcas importantes do mercado, a Redop e a Voz. Contava, porque na ocasião também foi lançado o mais novo projeto da corporação, a marca Luz do Dia, de moda evangélica. Hoje o grupo está fechando o ano em 2013 com muito sucesso, com três marcas. Realmente hoje é motivo de muita alegria para nós todos, funcionários, facções, fornecedores. Todos os amigos hoje estão presentes com a gente. E para comemorar o lançamento de mais uma marca, mais uma grife, vamos dizer assim. Hoje somos o Grupo RFS e que esse ano, em 2014, estamos lançando a Luz do Dia Moda Evangélica. Uma marca que está vindo forte no mercado para atender um público cristão. Um modelo de roupa que realmente o consumidor está querendo. Um produto bonito, elegante e que os nossos estilistas estão preparados para atender todo esse público. Frank falou ainda sobre os empreendimentos do grupo, que recentemente também inaugurou mais uma loja, desta vez em Santa Catarina. Agora em novembro, nós fomos procurados pelos empresários de Santa Catarina, do Shopping Vitória Regis, em Dayal. Onde nós tivemos a oportunidade de uma mais uma loja, hoje nós estamos em três lojas, na verdade, em Santa Catarina. Lá também temos a Redop, uma loja que está batendo recorde de vendas dia a dia. Parabéns a todo o Grupo RFS de Confecções, que tem como presidente a senhora Roseli Estevanato Ardeng. Uma empreendedora arrojada, pioneira na confecção de Cianorte, que agora lança mais uma marca, Luz do Dia. Que com certeza será mais um sucesso do Grupo RFS.